Ainda dá tempo da gente falar sobre Donald Trump, porque a Suprema Corte do Estado americano do Colorado proibiu nesta terça-feira que o ex-presidente americano se candidate para as eleições de 2024. Segundo a Justiça, o Trump teria incitado e encorajado o uso da violência e também de ações ilegais para interromper a transferência pacífica de poder. Além disso, o ex-presidente também seria responsável indireto pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. A decisão inédita acatou o pedido de um grupo de eleitores do Colorado que entrou com uma ação judicial contra Donald Trump, onde o acusa de insurreição contra a Constituição e os Estados Unidos. Mota, vou te dar um minuto para comentar esse assunto. Um minuto é muito pouco, mas eu vou fazer... A gente volta, a gente volta depois. Eu acho que a Suprema Corte do Colorado acaba de eleger Donald Trump presidente da República, porque ela, essa atitude... O que a Suprema Corte do Estado do Colorado fez? Ela disse que nas primárias, primárias, é uma espécie de primeiro turno que existe nos Estados Unidos, onde cada partido escolhe o seu candidato. Então, o Partido Republicano do Colorado vai fazer uma espécie de votação, uma convenção, uma votação, e vai escolher quem vai ser o candidato. A Suprema Corte do Colorado mandou tirar o nome do Donald Trump da cédula de votação da primária do partido americano. Então... Mota, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, para todo mundo estar na mesma página em relação a esse seu comentário. São sete horas e quarenta e um minutos, a gente está repercutindo aqui nos Pingos nos Is, a proibição pela justiça do Estado do Colorado, lá nos Estados Unidos, da candidatura de Donald Trump no ano que vem. Pode seguir, Mota. Não, é isso. Então, a Suprema Corte mandou retirar o nome do Trump da cédula. Isso causou um choque até em pessoas que não são simpáticas, não são simpatizantes nem apoiadores de Donald Trump, porque elas veem nisso uma manifestação de ativismo judicial nunca antes visto, para usar aquela expressão, nunca antes nesse país aconteceu uma febre de ativismo judicial. Bom lembrar, o ex-presidente Donald Trump é alvo de vários processos, inclusive dois processos criminais, e quanto mais processado ele é, mais a popularidade dele sobe. Alan Gagne. É inacreditável o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Se a gente perguntasse para um americano na década de 80, se a gente pegasse o DeLoren e voltasse no tempo e perguntasse para ele, ele falasse, olha, lá no futuro está acontecendo isso, né? Ou a Suprema Corte do Colorado está impedindo a eleição de Donald Trump, que ele concorra, ou está legalizando o roubo na Califórnia até mil dólares. Ele fala, não, espera aí, isso não existe. Isso é uma coisa de república de bananas. Só o fato da Suprema Corte do Colorado colocar isso em questão, essa tentativa, já é um absurdo. Já mostra um enfraquecimento institucional dos Estados Unidos, infelizmente. E aí mostra uma perseguição política, claramente, Paulo, ao Donald Trump, porque no passado os outros presidências tiveram questões muito mais graves. Bill Clinton é acusado de assédio, estupro, tem depoimentos fortíssimos de supostas vítimas falando disso. Hillary Clinton, comprovado, utilizou um e-mail pessoal, ela não poderia fazer isso, servidor particular, comprovado, não aconteceu absolutamente nada. Isso era algo gravíssimo. O Deep State falou, não, mas ela se confundiu. Depois, a família Biden, envolvida, e aí concretamente, com casos escusos com uma empresa ucraniana, e, baseado numa narrativa, porque não tem nenhum elemento concreto que ligue Donald Trump ao que aconteceu no Capitólio no dia 8 de janeiro, se eu não me engano, também. Não tem nada concreto. 6 de janeiro. 8? 6. 6 de janeiro, desculpa, Mota, boa. 6 de janeiro, ele falava, voltem pra casa. Aliás, tinha agentes infiltrados da polícia norte-americana pra instigar o conflito, que isso é comum lá. Tinha pessoal do Black Lives Matter infiltrado. Aliás, quem provocou todo aquele que resultou numa morte foi alguém do Black Lives Matter. Então, assim, o canhão da justiça aponta, geralmente, para aquele que ousou desafiar o sistema e preservar os valores do sistema americano, que foi Donald Trump. Mas, do ponto de vista prático, o Trump tem maioria na justiça federal, no Supremo dos Estados Unidos, não é, Zé? É o que tudo indica, né? Inclusive, com apoio de dois, né, que ele indicou. A história é a seguinte, o Mota tem razão. O Trump seria eleito hoje em qualquer circunstância. Número de votos, ele teria mais votos em todo o país do que o atual presidente ou outros candidatos. Ele já conquistaria vários estados no colégio, né, no colégio eleitoral deles lá, em Michigan e outros estados que ele perdeu e ele ganharia agora. Então, ele é um futuro presidente dos Estados Unidos, se tudo ocorrer normal, se ele puder ser candidato, como tudo indica. Às vezes, mesmo condenado, lá não há uma lei de ficha limpa, ninguém lá, nunca passou pela cabeça de um americano que isso poderia acontecer. Alguém condenado pela justiça comum ser presidente da república, né? Então, assim, nessas circunstâncias atuais, Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí, o que que acontece? O que que eu vejo? É que a gente vê a maior democracia do mundo, que é uma democracia que a gente vai beber nessa fonte, porque ela é a mais expressiva, a maior democracia do mundo. A gente vê fazendo contornos, que aqui foram feitas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, contornos para ele não ser candidato e para evitar que ele chegue à presidência dos Estados Unidos, e não tem jeito. Porque se a democracia se baseia em votos e Donald Trump tem votos, atualmente ele vai chegar na Casa Branca de novo. Agora, o que que muda com uma eleição do Donald Trump, Mota, do ponto de vista político, aqui para o Lula? Paulo, eu tenho feito uma observação. Vocês me corrijam se eu tiver errado. Mas eu tenho observado que tudo que acontece nos Estados Unidos parece se repetir, algum tempo depois, quase igual aqui no Brasil, né? Acho que o melhor exemplo, o mais chocante, é o 6 de janeiro de 2022, nos Estados Unidos, e o 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Quer dizer, eu acho que deve ter falhado a comunicação em algum lugar, né? O sujeito falou, é, 6, o outro entendeu 8, e aí, porque podia, só faltou ter sido o mesmo dia, né? Mas as narrativas que foram construídas, as justificativas para a perseguição de determinados adversários políticos, para a demonização de um determinado discurso político, quando você olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? As manifestações de ativismo judicial lá, é, você olha para aqui para o Brasil e você fala, caramba, é, parece cópia, né? Então, eu não sei, não vou me aventurar aqui a dar nenhuma explicação para isso. Mas me parece que tudo que acontece lá, de uma forma ou de outra, depois acaba tendo um impacto aqui. Com uma grande e importante diferença que você mencionou antes. Hoje, os Estados Unidos têm uma Suprema Corte com maioria conservadora, tá? São cinco juízes conservadores. O Donald Trump também indicou um grande número de juízes federais. Se eu não me engano, ele foi, dos últimos presidentes americanos, o que mais indicou juízes. O que lembra a gente da importância de boas escolhas para os cargos de magistrados. É, porque a gente vê esse movimento no Colorado, mas aí chega no âmbito federal e a maioria política é do Trump em relação à Suprema Corte.